acorda pedrinho que hoje tem barro vem acelerar como diz o cara não vai pra lá que é mole por água e nem muito pra cá que também é mole então vamos no meio tá bom rapaziada na voz na conexão na voz trazendo mais um vídeo mais um vragui exatamente antes de tudo quero convidar você que ainda não é inscrito venha fazer parte da nossa família se inscreva no canal deixe seu like ative as notificações curte comenta compartilhe ajuda a nós a crescer tá bom então é isso aí no primeiro aviário aqui a gente vem aqui na digamos daqui né vem com o caminhão lá e vem de ré de novo aqui tem que entrar de ré aqui é o rancho do cowboy ali na verdade né lá até o caminhão rancho do cowboy desse não sei lá o que que é porque não tem nada também não dá pra ver nada lá sejam bem-vindos ao rancho do cowboy uma bizinha lá agora nós voar de novo pra trocar tem que manobrar aqui acho que eu vou ter que manobrar hoje tem barro hoje não dá pra facilitar de nós e muito perto das barranca né vou dar de ré aqui cara fazia não vou mentir pra vocês mais uns dois anos dois anos dois anos que eu não vinha nesse aviário na verdade eu vim só uma vez agora essa é a segunda eu vim com a caminhonetinha acho a primeira vez aí não me lembro acho que foi com a outra que o patrão tinha já faz uns dois anos eu acho e hoje está assim ó chuva né que deus mandou graças a deus né também não é tão ruim mas daí virou só em lama tá bom era pra mim vim só aqui na verdade na verdade como vocês viram no vídeo passado que eu não sei se saiu segunda se saiu terça hoje é segunda não sei se eu vou conseguir chegar a tempo de editar e largar no archo vai ser muito certo vai ter saído terça então hoje é quarta eu já tô de férias tá bom é felizmente sábado o ao ser vulgo vermelhão veio de estragar ele não aguentou a pressão e puf jogou óleo pra fora do motor não sabemos o que é pelo menos eu não sei o que quer né passar aqui na aguinha é e hoje segunda-feira não tá puxando então eu vanderlei que é uma 3d caminhão casou sábado é parabéns andão é e daí ele tá né segunda e terça de lua de mel então eu tô encarregado de trabalhar com você governo ele agora o brancão aqui na segunda e na terça aí esse caminhão e atenção a viagem só pra formosa santa catarina aí ele teve que o que fazer fazer as viagens do vermelhão do ao ser aham então eu era para vir só ir lá em santa catarina daí era para fazer só a viagem do ao ser era para mim só nesse aviário aí não sei porque raios fizeram outra mudança vou com esse aviário ele vai mais 27 mil e 300 lá nas ilheiras na linha formiga olha tem horas que não dá para entender as mudanças mas tá bom né eu achei que essa estrada tá pior aqui tá rãzinha mas a principal lá tá boa graças a dios né que nem como eu vim aqui foi um dois anos um ano e meio sei lá eu não lembrava mais como é que tava a estrada né mas tá chique demais aqui tem que subir um nossa a grota e tem que subir aquele subidão de calçamento ali ruim ruim aquele subidão então eu vou gravar em time letra foi a musiquinha aqui pra vocês pode ficar massa a sorte que ele é calçamento que acho que se fosse ter cascal ele patinava mas é ruim ruim o calçamento terminando de subir foi de é rapidinho na verdade né mas só que é ruim né a estrada aqui se não me engano a gente vai sei lá e nem as marcas tá lá lá tá lá não sei onde que vai olha que o tempo firmou né vamos ver firmou e olha o estradão show de bola o aviário lá no que tava ó tentar puxar ele aqui pra vocês lá aviário tá lá 21 mil pintinho 26 demoraram quase uma hora meu deus não eu carreguei todas as caixas sozinho carpoé na porta e eu bolei 14 montos 15 montos com 14 caixas deu tudo olhei tudo nas costas e eu tenho pulso acho que fora do lugar galera diariamente me dói já me doeu por sai mas se não fazer isso também não vai para frente né tá certo demorou quatro três minutos no máximo ali eu carregando ia ficar mais ou menos mais uns oito então ia dar bom adiantou uns minutinho né minutinho de subir a serrinha aqui tá bom que vamos então estradãozão tá filé 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 aqui tá bom galera bora que bora e acelerar em busca lá da linha formiga no caos mas ali pra frente eu volto com a seis ali tá bom uma partezinha ali que eu acho que vai ficar legal a filmagem antes tinham ver me descarregando ração aí chiqueirão de porco aí no chiqueirão dá para saber que é chiqueirão por causa da da rampa lá para carregar os pepapig caramba um negoção lá girando cadê aí ó meu deus do céu a tampidação né acho que vocês não viram quase nada meu deus cadê a estrada acabou a estrada vai acabar a estrada vocês não estão vendo a estrada é é baguado estradão né galera tá dia de aí também ali sim é né não muito lisa mas ainda dá para deslizar se não tivesse tivesse só e dá para andar em 70 por hora tô andando em 40 tá bom carregar também né tá bom galera 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 meu velhinho tá tentando desentupir o boeiro aí ó para desalagar a estrada hora que desentupir vai ser uma aguaria era aqui que eu queria parar ele vai sair ali ó era aqui que eu queria parar tirar a foto começo de vídeo tá lá ó o senhorzinho tentando desentupir ó o boeiro para sair essa água ele deve ser desse aviar da BRF ah só porque eu queria era ali que eu queria parar ou não eu acho que era nem mesmo queria parar tentar tirar foto para fazer a foto de 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 também né do vídeo vamos ver se acha alguma coisa eu lá na na linha formiga eu acho alguma coisa o que eu tô tentando achar é um pedra ver na moto aí de poucazinha aí só para mim encher minha barriguinha vitamina né vitamina c e vitamina c e ai ai vamos que vamos então aí tá em cinco quilômetros aqui de estrada de chão e mais uns seis eu acho de asfalto nossa senhora essa lombada aqui que eu vou livre boba da lombada né eu falei dá uns cinco acho de cinco quilômetros e pouco aqui de estrada de chão aí depois do asfalto aí depois lá pô minha formiga é só chão mas acho que eu volto com vocês só lá na quando eu descarregar lá na linha formiga lá no azuline e botar a marcha em busca de volta do cvv meu deus eu não gosto daquele azuline os caras também são demorados e longe para chegar lá longe 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 eu não sei lá sei lá quantos quilômetros traz de chão que dá esse é longe que tá louco ai tiazada não tô nem a trinta por hora meu deus parece vai desmanchar tudo o canhão você tá doido vai ser mais descidinho aqui então depois nós vamos picar a cena esse vídeo vai ficar meio graúdo eu só indo então seis para e cinco sete sete e meia nós tá no cvv e pra lá parece tá chovendo essa é a ração neblina meu deus do céu agora vamos né eu tava reclamando aí de hoje mas amanhã os caras me judiaram ôtas que os pariu ô meu deus três entregas amanhã de tarde cinco aviar no total contando com a viagem da manhã tem aquele baú ali olha a estrada que nós vai ter aqui aí ó meu deus mentira nem é mentiu pro cês mentiu pro tio ó de onde era aí forragedeira nem sei como é que chama o nome estranho os caras faz silage ó silage nossa senhora aliás tem umas partezinhas mearunha ali na frente ali mas tudo é boa né tudo vai embora mas filmado vocês né amanhã o e deus vai vir aí não sei se é o marcelo com o bbp com o costeleito ô céu querido amigo marcelão um dos dois vai vir meu deus do céu é barro que não acaba mais né pesada tá maluco ouroi nessas baixadinhas assim né porque de água acorda essas morra aí ó e se imposta tudo no chato né aí fica tem um porcinho por lá com as portas abertas lá se agregou alguma coisa acho que é não daí fica empossado ali vira barro né vocês vão ver ali pra frente ali pra frente também vai ter uns barrinho ali hein xê tá doido é barro demais ai 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 aí ó falei ó imposta aí ó tem que não imposta lá ó né tem que imposta aqui ó eu sou livre vocês viram que eu tô pausando né ah vai ficar longo esse vídeo cheio de corte mas não tem o que fazer eu acho que é não é mais lá no fundo que tem a a parte do barro mas não tem barro barro Deus que me perdoe ai ai esse vídeo eu acho que vai demorar pra sair eu vou tentar fazer uma ediçãozinha legal nele vamos ver o que que dá ah louco buraco ai é lá no fundo lá tá quando eu vim eu vi ó pensei que era a pior parte mas não é fácil né dá umas patinadinhas umas cavocadinhas mas não é fácil chuta doido aí ó aqui que é a pior parte mas agora eu vou mais pra cá ó tá vendo daqui né antes eu passei bem no barro agora eu vou mais pra cá ó aqui mas ali não tem como evitar né aqui não tem como evitar aqui tem que passar no barro só que é reto né uma patina pois eu volto seus cachorros bora que bora aí né estradãozão bonito né galera tá top esse estradão aí ó agora aqui bora e pegar direito ou reto direito ou reto ah vamos reto mesmo é eu tenho uma raiva do que povinho eles parecem que fazem meu de céu que bateção essa senhora que ódio o que que tá batendo será ali não meu deus do céu parece que eles fazem de propósito sabe um dia antes deixa eu ver eles parecem que vim patrolar na verdade patrolar só sexta né na hora que eu passei cadê meus carros aí ô ô ô ô ô poesia plantação de churrasco eu tô metendo marcha galera ah vai 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 eu não tô nem aí pra mais nada botando pra rodar aqui ó 40 por hora lógico né galera você andar mais devagar é melhor mas aí pula demais parece que é pior ainda meu deus do céu estrada qualificada é porque não tá pulando aqui é porque tem a chave pra vascular a gabina solta ali ó aí ela fica batendo parece que eu tô a 130 por hora mas eu não tô depois eu volto lá na subida que tá um pouquinho mais feio aqui tá de boa bastinho talvez aí eu faça em duas partes esse vídeo isso ficar muito longo pior ainda né eu vou filmando tudo pra vocês hein qualquer coisa eu faço em duas partes opa deu uma derrapadinha totalmente embaladinho tô muito curido tá meio liso aqui não pega sol é não dá lugar nenhum pega sol que não deu sol hoje descendo aí já estamos aí já galera ali já ia a madeireira já tem a ponte nossa não é que pode pra voltar é tão rápido né pra ir demora que é uma pega e daí pra voltar é rápido lá subir esses pinos aí e sair lá em cima nos pinos tá doido daí pegar a pista lá no sentido Beltrão em abastecer que amanhã é mais um dia e lá puta não posso frear muito aqui aqui tá meio liso se eu frear eu vou pra baranco e aí o folio eu vou ter que descer no motor mas também eu to de terceiro ele botar uma segundinha pra descer mais mais calmo mas não a gente não se garanta é louco aqui já tá mais seco a gente é louco eu não sei se não vão aprontar um calçamento com um asfalto um ar dessa eles vão largar demais essa estrada já pensou eles fazerem um asfalto aí nós estamos bem né porque tá vindo um carro lá a estrada é por aqui eles fazerem um asfalto aí que eu não pego um calçamento trancar essa estrada e nem sei né que tem de zil pra vir pra cá olha lá por aqui ah, Uno é Uno né cara Uno vai nos barros a qualquer lugar o Uno não tem não tem quem lide com o tal do Uno eu uso livro é muito barro né galera mas é a vida é a vida pra trabalhar no interior não tem o que fazer aí o riozinho tá bufando aqui ó rio 14 se não me engano é o nome ser rio também quem choveu fim de semana foi aqui pra região do Paraná né tá as doido aí ó tá bufando bichão uns barulhos tá pegando quando solta a barra acho que né no rodoar aí agora começa a exceção de subida mas tudo sobe de boa mas dá umas patinadas tá meio liso né galera mas ó a coitinha que elas alargaram essa estrada foca câmera não tá querendo focar coisa louca coisa louca foca 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 acho que agora focou deram uma largada bem alargada nessa estrada e ela não era tão larga assim por isso que alargaram é vai dar dois vídeos galera vai dar dois vídeos eu corto aí depois meu eu tinha que tá vindo um carro bem agora um carro né se fosse um carro tava bom três carros vai dar de boa patinandinho aqui mas vambora só o lado do caro ó perdi em bala agora temos patinando no carro não dá nada vambora até não parar nós só patinando vou botar a terceira vai mais firme como vamos tchau tchau tchau